Eu não sei quem precisa escutar isso, mas em Isaías 60, 22 diz assim Quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer A partir de hoje, você vai dormir em paz Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar a sua alma e o seu coração Porque Deus está no controle da sua vida E na hora certa, no momento exato, Ele fará acontecer Então, por favor, tira essa ansiedade do seu coração Lança sobre Ele a tua angústia, o teu desespero, os teus medos E confia, porque tudo já deu certo Deus vai agir na sua vida Ele vai entrar naqueles lugares onde você não consegue ir Naqueles problemas que você acha que não tem solução E muita gente vai ter que engolir Porque quando Deus faz, Ele faz por completo E não há nada, nem ninguém, que seja capaz de impedir Mas só se você acredita nisso de verdade Comenta, eu creio, aqui nos comentários E manda esse vídeo para alguém que precisa escutar isso Não há nada, nem ninguém, que seja capaz de impedir Aquele desejo E não há nada, nem ninguém, que seja capaz de impedir E não há nada, nem ninguém, que seja capaz de impedir Obrigado.